Olá, confira as ofertas de hoje, casasbahia.com.br. Selecionamos 57 ofertas para você, eletrodomésticos, utilidades domésticas, móveis e muito mais aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Deixe o seu comentário com a sua sugestão de produto e visite a nossa página sempre no final da noite para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. O endereço youtube.com.br sofiatv.br. Lavadora de roupas eletrolux 12kg, turbo capacidade de R$ 1.678,88 por R$ 1.299 ou em 10 de R$ 129,90. Conjunto de panelas Brinox antiaderente 7 peças de R$ 308,90 por R$ 256,90 ou em 10 de R$ 25,69. Guarda-roupa fama Florida Plus com 3 portas de correr, 4 gavetas e espelho de R$ 999 por R$ 64,90. Sofá 4 lugares Lenoforte Versalhes com assento retrátil e encosto reclinável de R$ 1.068,90 por R$ 849,00 ou em 12 de R$ 70,75. Fogão 4 bocas, acendimento automático estado Itatiaia BVolt de R$ 520,89 por R$ 429,00 ou em 5 de R$ 85,80. iPhone 6s Apple, tela 4,7 polegadas de R$ 2.499,25 por R$ 2.149 ou em 10 de R$ 214,90. Avário para cozinha, 8 portas, 2 gavetas, poquema de R$ 289,00 por R$ 235,00 ou em 3 de R$ 78,33. Jogo de panelas Pramutina Versalhes, 5 peças de R$ 207,78 por R$ 159,90 ou em 9 de R$ 17,77. Liquidificador Arno Power Max, 15 velocidades de R$ 229,88 por R$ 139,90 ou em 3 de R$ 46,63. Tama box conjugada casal Ortobon Turin Ortopédico com Ortopillow de R$ 599,00 por R$ 399,00 ou em 6 de R$ 66,50. Fono de micro-ondas Electrolux, 31 litros de R$ 625,90 por R$ 519,00 ou em 6 de R$ 86,50. Smart TV LED 32 polegadas HD Samsung de R$ 1.649,00 por R$ 1.049,00 ou em 10 de R$ 104,90. Lavadora de roupas Numac 12 quilos com 9 programas e filtro de Fiatos de R$ 449,00 por R$ 329,00 ou em 4 de R$ 82,25. Guarda-roupa Fama Florida Plus com espelho, 3 portas de correio e 4 gavetas de R$ 1.499,00 por R$ 799,00 ou em 12 de R$ 66,58. Aspirador de água e pó e litro lux de R$ 279,90 por R$ 194,90 ou em 3 de R$ 64,97. Fogão Consul 4 Bocas com acendimento automático inox de R$ 939,00 por R$ 798,00 ou em 8 de R$ 99,75. Sofá 3 lugares Lenoforte Versalhes com acento retrátil e encosto reclinável de R$ 899,00 por R$ 749,00 ou em 12 de R$ 62,42. Lavadora de roupas Eletrolux 13 quilos, alta capacidade de R$ 1.599,00 por R$ 1.439,00 ou em 10 de R$ 143,90. Refrigerador Eletrolux Duplex Frost Free com dispenser de água e controle de temperatura Blue Touch 380 litros inox de R$ 2.899,00 por R$ 2.399,00 por R$ 2.399,00 ou em 10 de R$ 239,90. Guarda-roupa Bartira Curitiba com hiduportas e 4 gavetas de R$ 999,00 por R$ 799,00 ou em 12 de R$ 66,58. Sofá 3 lugares Retratil Kennedy de R$ 779,99 por R$ 626,99 ou em 12 de R$ 52,25. Cafeteria Expresso Filco Coffee Express Inox 15 Bar de R$ 447,89 por R$ 329,90 ou em 6 de R$ 54,98. Conjunto de pontes herméticos 10 peças Eletrolux de R$ 79,90 por R$ 64,00 ou em 3 de R$ 21,33. Tamabox Casal Mas Colchão Erval Capri com Pillow-In em molas e sacadas de R$ 1.299,00 por R$ 799,00 ou em 12 de R$ 66,58. Smart TV LED 32 polegadas HDLG de R$ 1.699,00 por R$ 979,00 ou em 9 de R$ 108,78. Lavadora de roupas Eletrolux 10 kg Turbo Capacidade Exclusiva Tecla Economia de R$ 1.402,92 por R$ 1.258,00 ou em 10 de R$ 125,80. Forno de micro-ondas LG 30 litros de R$ 529,00 por R$ 469,00 ou em 5 de R$ 93,80. Fritadeira sem óleo Air Fryer no Super de R$ 579,99 por R$ 399,90 ou em 6 de R$ 66,65. Guarda-roupa Bartira Flex com 6 portas e 2 gavetas de R$ 449,00 por R$ 359,00 ou em 5 de R$ 71,80. Fogão Atlas 4 Bocas Monoco Automático com Forno Limpa Fácil e Eficiência Energética de R$ 537,38 por R$ 368,00 ou em 4 de R$ 92,00. Lavadora de roupas Eletrolux 15 kg Turbo Economia de R$ 1.999 por R$ 1.599,00 ou em 10 de R$ 159,90. Refrigerador Consul com Prateleiras Removíveis Irreguláveis 334 litros de R$ 1.599,00 por R$ 1.499,00 ou em 10 de R$ 149,90. Varal de chão com Abas Mor em Aço de R$ 91,89 por R$ 59,90 ou em 3 de R$ 19,97. Amário Aéreo Itatia Diamante com 3 portas de vidro de R$ 309,00 por R$ 229,00 ou em 3 de R$ 76,33. Aparelho de jantar e chá Oxford 30 peças de R$ 340,68 por R$ 279,89 ou em 10 de R$ 27,99. Sofá 3 lugares Luiz e Caribe de R$ 799,00 por R$ 539,00 ou em 8 de R$ 67,38. Panela de pressão Rochedo Turbo 7 litros de R$ 129,90 por R$ 89,90 ou em 5 de R$ 17,98. Smart TV LED 40 polegadas Ultra HD 4K Samsung de R$ 2.999 por R$ 1.649,00 ou em 10 de R$ 164,90. Guarda-Roupa Fama Florida Plus com 3 portas de correr e 4 gavetas de R$ 899,00 por R$ 529,00 ou em 8 de R$ 66,12. Geladeira Consul uma porta 239 litros de R$ 1.229,90 por R$ 979,00 ou em 9 de R$ 108,78. Lavadora Bras Tempe com Enxágue Duplo 9 kg de R$ 1.499,00 por R$ 1.249,00 ou em 10 de R$ 124,90. Camabox mais colchão Casal Plumatex Lisboa com Pillow-In em molas e sacadas de R$ 999,10 por R$ 699,00 ou em 11 de R$ 63,55. Fono de micro-ondas Vilco espelhado 31 litros de R$ 590,00 e R$ 16,00 por R$ 509,99 ou em 6 de R$ 85,00. Chaleira Elétrica Mondial Pratik capacidade 2 litros inox de R$ 103,38 por R$ 79,90 ou em 2x de R$ 39,95. O Militeira Tramontina antiadriente 20 centímetros de R$ 76,49 por R$ 29,90. Fogão Consul 4 Bocas com acendimento automático de R$ 849,00 por R$ 679,00 ou em 8 de R$ 84,88. Conjunto Cozir Pasta Tramontina Alegre Inox 2 peças de R$ 287,88 por R$ 209,90 ou em 10 de R$ 20,99. Kit Cozinha 3 Portas de Vidro 3 Gavetas Tela Suistar de R$ 588,00 por R$ 519,90 ou 8x de R$ 64,99. Frigideira Tramontina com tampa e alças 14 centímetros de R$ 58,38 por R$ 49,90 ou em 2x de R$ 24,95. Fogão Small Tech 4 Bocas Ágata com acendimento automático inox de R$ 599,90 por R$ 519,00 ou em 6 de R$ 86,50. Conjunto Jogo de Panelas Pressão Tramontina Versalhes 7 peças de R$ 349,90 por R$ 294,00 ou em 10 de R$ 29,40. Refrigerador Eletrolux Duplex 260 litros de R$ 1.599,00 por R$ 1.44,00 ou em 10 de R$ 144,90. Sofá 4 Lugares Triunfo Retrato Inreclinável Reflete de R$ 1.199,00 por R$ 889,00 ou em 12 de R$ 74,00 e 8. Sofá 4 Lugares Triunfo Retrato Inreclinável Reflete de R$ 1.099,00 por R$ 379,00 por R$ 329,00 ou em 4 de R$ 82,25. Guarda-roupa Batira Luigi com 3 portas e 4 gavetas de R$ 1.099,00 por R$ 749,00 ou em 12 de R$ 62,42. iPhone 7 Plus Apple Tela 5,5 polegadas de R$ 3.799,00 por R$ 2.899,00 ou em 10 de R$ 289,90. Geladeira Consul Frost Free 275 litros de R$ 1.799,00 por R$ 1.599,00 ou em 10 de R$ 159,90. E se você ainda não viu esse vídeo, eu te convido a me acompanhar nesse passeio feito em Celebration na Flórida, onde muitos famosos brasileiros possuem casa. E em breve o nosso canal vai trazer uma escala de horários de vídeos diferentes todos os dias e manter esses vídeos de ofertas também. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companhia, não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta, visitar a nossa página sempre no final da noite, para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!